Uma forte chuva atingiu o Cruzeiro do Sul no final da tarde do último domingo trazendo pedras de gelo e surpreendendo moradores de diversos bairros No bairro Aeroporto Velho, uma família foi pega de surpresa quando o granizo começou a cair com intensidade, causando preocupação Moradores relatam que a chuva de granizo durou cerca de 15 minutos Vídeos e fotos do fenômeno rapidamente se espalharam pelas redes sociais Muitas pessoas registraram um momento incomum na região Apesar do susto, não há relatos de feridos ou danos significativos Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a ocorrência de granizo é rara na cidade mas pode acontecer em situações de forte instabilidade atmosférica como a que se formou no domingo Neste outro vídeo, os moradores mostram as pedras de gelo caindo no quintal de casa durante o temporal